Olá a todos, sejam bem-vindos. A proposta desse vídeo é ensinar o básico do básico de como usar armas explosivas e munições do A-10 que não são guiadas. Vou falar de como usar bombas burras, foguetes e o famoso canhão do A-10. Ok, então vamos lá. Tutorial de bomba burra para o A-10. Para esse tipo de armamento que não é guiado, é sempre bom você saber a localização do alvo e ter um contato visual com ele de dentro da cabine do avião. Nesse caso, nós sabemos que o alvo vai se encontrar no Waypoint 2. Estamos voando para o 1, vamos mudar para o Waypoint 2 aqui no UFC. Está aqui, vamos lá para o Waypoint 2. Sabemos pelo HUD que ele se encontra à nossa esquerda, é só seguir essa seta que está apontando no Velocivector. E lá está o alvo, indicado pelo quadradinho e também pela fumaça vermelha. Enquanto voamos até o alvo, vamos configurar a bomba que vamos soltar. Então vamos ir na página DSMS, Data Store Management System. E vamos a Weapons Off. Vamos ligar o Master Arms, ligou. Vamos selecionar as bombas MK82, que são bombas burras não guiadas. Vamos entrar no Profile, página de configuração. E vamos ver se está no modo CCIP. Se não tiver, clica até mudar no modo CCIP. NT, Nose ou Tail, que é para quando a bomba impactar no nariz ela explodir. Single ou Pairs, para soltar a bomba quando a gente apertar o botão. Uma ou em pares. E assim que você fizer essa configuração, clica aqui em Save. Modo CCIP é a abreviação de Constantly Computed Impact Point. Ou em português, ponto de impacto calculado constantemente. Ele vai mostrar no nosso HUD um ponto de impacto no momento que a gente soltar a bomba. Enquanto você estiver voando paralelo ao chão, ele não aparece. Mas quando você começa a indicar para o chão, o computador já começa a calcular essa linha, que é a trajetória que a bomba vai seguir quando você soltar ela. E ela está pontilhada porque o ponto de impacto está além do limite físico do HUD para mostrar. Se eu imbicar o bico mais para baixo, essa linha se torna sólida. E o ponto de impacto começa a aparecer ali para a gente. Mas não queremos soltar a bomba ali, queremos soltar ali no alvo. O modo CCIP pode ser ciclado aqui no HUD, apertando o botão do joystick, Master Mode Control. E ele vai mudando entre o modo de armas, CCIP, CCRP, navegação. Mas nós queremos o modo CCIP. Aperta mais uma vez até chegar lá. Estamos com a MK82 selecionada, aparece aqui também no HUD, MK82. E para fazer esse tipo de ataque no alvo, eu recomendo você fazer um voo alinhado com ele. O alvo está ali embaixo. E começar a mergulhar quando você estiver quase em cima dele. Faça pequenas correções com o seu joystick para que mantenha a linha do CCIP, da trajetória da bomba, em cima do alvo. E na hora que o retículo de impacto passar por cima do alvo, você aperta o botão de Weapons Release, que vai soltar as bombas, e você vai ver a bomba cair no alvo. Vamos lá. Lá está a linha CCIP. Ficou sólida. Vai passar em cima do alvo. Uh, acho que soltei um pouco antes. Tem que praticar mais. É, explodiu ali, mas errei o alvo. E é isso que tinha para falar de bomba burra. Vamos falar agora de foguetes. Foguetes Pro X. Ele é meio que bem similar ao quando a gente usa bomba burra, né? Porque ele também não é guiado. E assim como para bomba burra, é bom você já saber onde está o alvo e ter um contato visual com ele. Nessa missão, nós sabemos que o alvo se encontra no Waypoint 2. Vamos para lá. Waypoint 2. Está à nossa esquerda. Temos uma seta, uma linha do Velocity Vector, que indica a direção que temos que virar. Lá está o Waypoint 2, indicado por esse quadradinho. E também temos um contato visual com a fumaça vermelha, que indica a localização do alvo. Enquanto a gente voa até lá. Deixa eu ajustar o trim do avião para ele não cair enquanto eu falo. Vamos configurar os foguetes. Para isso, vamos entrar no TSMS. Vamos... Ah, sim. Ligar o Master Arms. E seleciona os pods de foguete MK5, que está aqui desse lado. E também do lado direito. Então, seleciona aqui e aqui. Vamos entrar em Profile. E vamos ver que ele está no modo CCIP. Se não tiver, clica até entrar no modo CCIP. E aqui temos a palavra SGL, que é Single. Ou se a gente clicar, a gente muda para Pares. Que ele vai disparar dos dois lados ao mesmo tempo. Assim que você fez as mudanças, aperta Salvar. E está pronto. CCIP, expliquei nas bombas. O computador vai calcular o ponto de impacto. Enquanto a gente estiver fazendo esse voo paralelo ao chão, ele não aparece no HUD. No momento que eu começo a embicar para baixo, o computador já começa a calcular o ponto de impacto. E mostra esse círculo, escrito embaixo desse círculo, RKT. ROCKETS. Ele faz essa distinção, porque quando a gente cicla entre nossos armamentos apertando o botão do joystick, Master Mode Control, ele pode entrar também no modo GUNS. Que tem um ponto de impacto muito similar. Modo GUNS é parecido com o foguete, só que não tem a palavra foguete no círculo. Então é por isso que é importante a gente ciclar mais uma vez apertando o botão. Master Mode Control para entrar no modo CCIP. RKT, que agora ele vai aparecer nesse círculo escrito RKT. Dentro desse círculo tem um círculo sólido, que quando ele começar a se desenrolar em sentido anti-horário, é que o computador já consegue saber que está numa distância em que o alvo vai atingir. Ah, então você vai fazendo o voo com aproximação para o alvo, fazendo corrupções para que ele se mantenha em cima, esses retículos em cima do alvo. No momento que ele começar a desenrolar no sentido anti-horário, você pode apertar o Apps Release repetidamente, que ele vai liberar os foguetes e atingir o que a gente quer destruir. Ó, começou a desenrolar, o círculo sólido começa a se desenrolar, vamos lançar vários foguetes. É, só isso que tinha de foguete. Puxou o bico para cima. E pronto. Foguetes do A-10. O canhão do A-10 para ataque ao solo, vamos lá. Ele é um pouco mais complicado do que outros aviões. Já fiz outros vídeos aí explicando como fazer esse tipo de ataque com o F-18 e o F-16. E eles são bem mais simples. Já o A-10, a gente tem mais formação para passar. Novamente, para esse tipo de ataque, você já tem que saber onde o alvo se localiza. Tem o contato visual com ele. A gente sabe que está, nesse caso, no Waypoint 2. A gente muda aqui para o Waypoint 2. Vamos fazer uma correção de curso para ir na direção do Waypoint 2 e localizar o alvo. Lá está o alvo, marcado também com uma fumaça vermelha. Temos contato visual. Enquanto a gente não chega lá, vamos ligar o canhão e explicar um pouco sobre ele. Então, vamos entrar aqui no... Não precisa entrar no DSMS. Na verdade, já basta a gente configurar ele aqui, nesse painel. Vamos ligar o Master Arms. E também temos duas opções. Gun Pack Army e Gun Army. E também o Safe, né? Que você não consegue... Se você apertar o gatilho, nada vai acontecer. Mas se você colocar no Gun Pack Army para cima e Gun Army para baixo. Eu vou começar com o Gun Army. Que, assim como está o nome escrito, Canhão Armado. Quando a gente está voando paralelo ao solo, o computador não faz o cálculo de impacto do canhão. Só quando a gente realmente empica o avião para baixo, ele começa a aparecer. Ah, não está aparecendo nada, porque estamos indo no modo de navegação no HUD. É só apertar o botão do joystick Master Mode Control, que ele vai entrar no modo Guns, uma vez. Aí está. E ele começa a fazer o cálculo de CCIP. Se eu apertar o gatilho do A10, o gatilho original do A10, ah, eu não consigo entrar aqui na frente do joystick dele. Ele tem dois estágios. O primeiro estágio, ele não dispara o canhão. E o segundo estágio, ele dispara o canhão. Então, se eu estou no modo Gun Army, ele ignora o primeiro estágio, e só quando eu aperto o segundo estágio do gatilho, o segundo clique, que ele começa a disparar. Para esse tipo de ataque, você só voar em direção ao alvo, alinhar com ele, e imbicar para baixo, CCIP começa a aparecer, e temos um ponto de impacto calculado. quando a linha interna começar a se desenrolar, é que já está na altura. Uma pausa. Está vendo que temos dois pontos no centro do retículo de impacto. O ponto do meio, se eu não me engano, se eu não me engano, é a trajetória de impacto, é a trajetória, né, que é onde vai impactar a munição penetrante, e o ponto inferior é onde vai impactar a munição explosiva, porque a munição explosiva ela é mais pesada, então ela vai cair antes. Então você tem que normalmente encaixar o alvo entre esses dois, ou se, vamos dizer, é um caminhão, você usa o ponto explosivo, se é um tanque, você usa o ponto penetrante. Mas repare também como eu tenho uma certa dificuldade de alinhar esse alvo fazendo correções com o joystick. E alinhou, puxa, aperta o gatilho até o segundo. E lá você vai, danificando, conseguimos danificar o alvo. Nossa, isso é muito satisfatório. Isso é só para o gun arm. Agora vamos falar do gun pack arm. Como é difícil você ficar fazendo essas correções com o canhão para atingir o alvo, o pessoal do engenharia aeronáutica que desenvolveu o A10, eles também perceberam que quando o cara apertava o gatilho e o canhão começava a atirar, isso desalinhava o alvo, o retículo de impacto de cima do alvo. Esse gun pack arm, o computador de bordo do A10 vai corrigir o avionics do avião, vamos dizer, os controles de voo dele, os controles de superfície, para que o retículo de impacto se mantenha sobre o alvo. Lembra que eu falei que o gatilho do A10 tem duas fases? No momento que eu ativar a primeira fase, ele vai entrar aqui meio que no semi-piloto automático e sempre manter o retículo de impacto sobre o alvo. Então, só para demonstrar aqui, ali está, primeiro gatilho, sem apertar o primeiro gatilho, eu consigo puxar o avião para cima, para baixo, para direita, para esquerda, quando eu aperto o primeiro estágio do gatilho, ele fica estável e corrige. Tirei o primeiro gatilho, então, agora servindo para atingir o alvo. Eu faço o alinhamento, atingiu o retículo em cima do alvo, primeiro estágio, agora é só apertar o gatilho, que ele atinge o alvo com muita precisão. Altitude, possíveis de armamentos, mas isso faria o vídeo ficar muito longo e complexo demais. O que foi mostrado aqui é mais do que o suficiente para você utilizar várias opções de bombas burras, foguetes, além até mesmo do próprio canhão desse avião. Tem outros vídeos no meu canal que ensinam como ligar, decolar e navegar o A-10. Agora, com mais esse vídeo, você poderá participar de missões simples com esse jato. Espero que tenham gostado e vamos voar.